Meu plantão na loja tá no fim, então reserva O gelo de coco joga no uísque e a erva Seu jogador caro conhecido, então reserva O meu camarote manda descer as perversas E o doce mola no estilo maloqueiro Se tá duro, dá-me só ficar que tem dinheiro Pira, nós não tá investindo pros herdeiros No jogo da vida, nós domina o tabuleiro 20 e 22 de nave branca Pira, é da rua, já quer jogar pro trânsito Não vai me temar, só vou ficar na sua lembrança Pede o que quiser, me chama de cabeça branca Sou piquidão no de loja, dobrando faturamento Ela quer casar comigo, quer estar no meu postamento Não posta foto comigo, amém, tu engajamento Tu não é visto, não é lembrado, sempre ouvindo, só lamento Sou piquidão no de loja, dobrando faturamento Ela quer casar comigo, quer estar no meu postamento E aí O que é que vai esperar esse jean? Aí O que foi? Nós temos um moist Mas eu não iremos Aivot Estilo Eu estou Obrigado. 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 Ele é doido. Não sai da água não. Ele vai te dar só na orelha. Ele vai te dar só na ação. 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 Ele vai te dar só na ação.